O Cemitério dos Judeus na cidade da Praia já está concluído. A recuperação das campas esteve a cargo da Câmara Municipal da Praia no quadro da parceria com o Projeto de Preservação da Herança Judaica em Cabo Verde. A presidente do projeto conferiu o resultado do trabalho feito no Cemitério da Várzea e manifestou-se satisfeita com mais este passo para preservar o património dos judeus em Cabo Verde. Tudo, segundo Carol Castiel, com o objetivo principal de honrar a memória das famílias judaicas que emigraram para Cabo Verde e deram o seu contributo para a economia e a diversidade cultural do país. Principalmente os que vieram no século XIX de Marrocos através de Gibraltar, honrar a memória, honrar as contribuições que eles fizeram para o desenvolvimento econômico, através de reabilitar os vestígios da presença dele, que são principalmente cemitérios, e realmente reconhecer que esses judeus, tanto eles contribuíram para Cabo Verde, mas também eles ganharam muito a vir aqui a Cabo Verde. Eles contribuíram economicamente, mas também eles ficaram parte integral da cultura de Cabo Verde. E também para deixar para a história que esses senhores judeus também fazem parte da grande mistura cultural étnica aqui de Cabo Verde. Carol Castiel acolhe com agrado a intenção do governo de Cabo Verde, parceiro do projeto desde a primeira hora, em integrar os cemitérios judaicos no roteiro turístico do país e atrair judeus de todo o mundo. As sepulturas recuperadas também na Boa Vista e Santo Antão serão rededicadas pela organização americana no intercâmbio a ter lugar ainda neste trimestre. Daqui a pouco, se Deus quiser, talvez no mês de abril ou março, nós vamos levar uma delegação de alto nível com membros do nosso conselho executivo do projeto da herança da Cabo Verde dos Estados Unidos, talvez de Gibraltar e Morrocos. Para eles rededicarem, nós rededicamos o cemitério na Várzea e também ter um intercâmbio com membros do governo, com os descendentes aqui em Cabo Verde e, claro, com qualquer outra pessoa que seja interessada em fazer esse intercâmbio religioso, intercultural. Nós também vamos visitar o cemitério judaico em Boa Vista, que está quase acabado. Estamos extremamente contentes com esse passo e daí vamos, claro, seguir para Santo Antão, que podemos dizer é quase o capital dos judeus aqui em Cabo Verde, onde tem dois cemitérios, um na Ponta do Sol e um na Penha da França. E estamos de novo colaborando com a Câmara de Ribeira Grande. Depois das pesquisas e recuperações, o projeto de preservação da herança judaica em Cabo Verde pretende realizar dentro de dois anos um simpósio internacional sobre a presença judaica na África, lusófona.